Eu queria dizer que a internet é boa, eu venho para o Sesc para desenhar a internet. Não entro muito em jogos, mas adoro os vídeos do desenho que eu gosto. Mas nunca participei de uma brincadeira no Sesc, é a primeira vez que eu participo na internet e é legal.